E aí galera, aqui é o Yoho novamente, com mais um vídeo para o canal, um vídeo de Brawl Stars. E é isso, finalmente nós temos aqui o nosso amigo Papelito. Aqui ó, Sprout, mais conhecido como Papelito, para desbloquear. Eu guardei algumas caixas aqui, eu tenho 4 dessas caixas grandes e tenho 60 da caixa normal. Vamos ver se é suficiente para pegar o Papelito. Além disso, tem aqui, eu preciso ainda do gadget da Jessie, de vários outros gadgets, na verdade, do Primo e outros tantos. E também preciso do Poder de Estrela e do gadget da Bibi, do Corvo, que foi nerfado inclusive, nesse último patch. Então tem bastante coisa para vir, mas claro que o que eu quero é o Papelito, né? Vamos ver. Vamos começar a abrir aqui. Beleza, na primeira é óbvio que não vai vir, né? Mas vamos embora. Não, nada. Nada. Nada, puta merda. Beleza, vamos embora, gente. 60 caixas to go. Vamos lá. Tá vindo é nada de nada. 5 a 1. Nada. Um load aí. Aqui não quer dizer nada. Só o gap do servidor mesmo. Beleza, nada ainda. Não peguei nada que eu falei, nem Instapower, nem Gadget, muito menos o Papelito. 60 caixas, hein? Hoje em dia vai ser cada vez mais difícil juntar essas caixas, né? Porque vai acabar esse Robo Rumble, né? Esse calço hibernético, né? Essas coisas. Opa. Peguei pelo menos o gadget do Premium. Eu acho que isso daqui é só útil mesmo pra... Pra provavelmente Brawl Ball, que o primo já era bom, né? Beleza. Pelo menos veio aí o gadget. Então, mas eu tava falando que vai ficar cada vez mais difícil juntar essa quantidade de caixa. Né? Principalmente pra Free to Play, pra quem não dá pra sempre comprar... Aqueles multiplicadores, né? Opa. Gadget da Piper. Então, dois gadgets, pelo menos. Muito legal. Falaram que esse gadget da Piper é ruim. Eu ainda não usei, né? Acabei de pegar. Mas falaram que não é muito bom. Então, eu peguei dois gadgets bem vagabundos, aparentemente. Mas não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar, pessoal. Ah, amo. Jack. Um, dois, três. Peguei algumas aí. Umas germas, que é sempre bom. Um. Nada. Beleza. Quantas caixas aqui ainda tem? 22. Bora lá, gente. 22 pra pegar o papelito, hein? Não. Nossa, tô indo bastante PAM. Eu não sei... A PAM parece que foi forte aí, né? Com essas atualizações, né? Apesar de tudo, mas... Não é você que eu quero. Ali. Ames. Ames também tá bem forte, apesar de... De ter... Tido um nerfzinho aí pra ela também, né? No gadget. Ó, o multiplicador é o primeiro que vem, cara, hein? Tipo... Sei lá. 60 caixas, quase, já. 50 caixas, mais as outras lá. É, galera. É isso aí. É, moçada. 10 caixas. Eu já não tô muito confiante, né? Quando fica 10 assim, é difícil. Vamos ver. 9. 8. Essa é a sétima agora. 6, tipo... 5. 4. Vocês tão sentindo, né, gente? Três últimas caixas e... Coisa não tá boa aqui pro meu lado, não. E não peguei o poder de estrela também. Ô, meu Deus do céu. Os caras têm que dar uma olhada nisso daí, cara. Sei lá. Nesses... Nessas porcentagens aí. Nas probabilidades. Porque, realmente, quem é free to play, meu, é difícil, né? E aí você fica sem esses poderes de estrela, essas coisas. É difícil competir com o resto da galera. É, então... Eu sei que eles fazem um ótimo trabalho atualizando e tudo mais, mas... Não sei se é a hora de rever isso daí, já que eles vão tirar o negócio de ganhar caixa também. Talvez deixar um pouco mais fácil conseguir as coisas. Aí você precisa de menos caixa. Sei lá. Beleza, vamos ver. Duas caixas. A última caixa, gente. Ó. Capitulando. Pegamos aqui o do Primo. Que arremessa, né? O cara pra trás. Pegamos aqui a da Piper. Que dá esse quarto tiro aí pra 400 de dano só. Bora. Última. Loading. A caixa aqui, ó. Será que aqui tá o papelito? Será que esse é o papelito de... Shoringer? Pan de novo. É. Não foi dessa vez, gente. 60 caixas. Agora vamos continuar juntando, né? Acho que dá pra subir alguém aqui. A minha tara que eu queria, ó. Pro 9, assim... A gente pode esperar pra não vir o poder de estrela dela também. O que mais? Tenho mais 1.200 e pouco. Será que ele tá pra colocar mais alguém? Acho que é a Piper pro 9. A Piper tá no 7. Tem alguém aqui no 8. Se não tem, eu vou ficar... Vou ficar só subindo aqui os outros mesmo. Não tem ninguém. Não, tá bom. Eu vou pôr o pessoal aqui pro 7. Pra poder vir o gadget. Pronto. E é isso aí, gente. Comenta aí. Deixei aí nos comentários se vocês conseguiram pegar o papelito. O que vocês estão achando dele. Se é muito OP ou não. A gente só viu um papelito até agora, né? Porque precisa jogar com um level baixo por enquanto. Mas parece que tá bem forte, gente. O que vocês acharam? Precisa nerfar? Porque a Jack foi nerfada duas vezes seguidas, né? A gente sabia que ia nerfar. Quem acompanha aí no canal ouviu eu dizendo que ia nerfar. E nerfaram, né? Fazer o quê? A gente sabia. Tava forte demais. E agora com o papelito? Vai ser a mesma coisa? Deixa aí nos seus comentários. Se inscreve no canal. Ativa a sineta. Dá um like no vídeo. Se gostam de vídeo de Brawl Stars, dá um toque também. Porque são os que tem menos view por enquanto. Mesmo assim, eu vou continuar fazendo pra galera que acompanha. Mas é legal. Se vocês gostam, deixem aí nos comentários. Pô, vale a pena. Ou divulga aí pra galera de Brawl Stars que vocês conhecem. Eu sei que tem outros canais. O canal do Vinho. Inclusive eu tô apanhando o Vinho. Aqui no... Olha lá. Na loja do Brawl. Então assim... Espalha aí pra comunidade. Sei que tem bastante gente. Bastante gente boa como ele por aí. Mas... De repente tem uma ou duas coisas que eu posso adicionar. Espero que vocês gostem também dos vídeos. Sejam engraçados. E... É isso. Beleza? Assim o canal cresce também. Vocês ajudam demais. Abraço e até a próxima.